Bizarrices que você vai ver pela primeira vez. Um carro com vários carrinhos colado nele. Imagine aí a paciência que a pessoa precisou ter pra fazer isso aqui. Uma bota com uma textura de casca de árvore. Primeiro que isso é muito feio e segundo, aparentemente é bem desconfortável. Esse é o carro de um cara que é fascinado pelo incrível Hulk. E essa caixa de correio diferentona. Ela é bem espalhafatosa, mas particularmente eu gostei muito, vou ser bem sincero. Que estilo diferenciado, hein? É uma parada bem única, bem bizarra. Eu diria até que era uma moda contemporânea. Em um quintal foi visto isso. Simplesmente um quintal de uma pessoa fascinada por comida japonesa.